Qual foi a maior quantia que já te ofereceram para um encontro pessoalmente, Diana? Foi perto de um milhão. Um milhão? Mas lá está, mas isso é falado, não é? Não, eram vários. Como assim? Não queria entrar muito, mas eram várias pessoas que iam investir para ajudar ao monte. Iam, tipo, fazer o que quisessem, mas eu não aceito. Porque achei... Era um gang-pang, no fundo. Mas eu fiquei tipo... Não sei o que é que vão fazer, não sabia. Mas tens a certeza que eles pagavam mesmo? Mas eu depois fiquei com um bocado de receio em termos de segurança, porque depois também não sabia. Imagina, vinham bêbados ou aqueles escambavam a perceber. Está bem, mas levavam algumas seguranças, sei lá. E se fosse um gajo, a dizer-te assim, um gajo normal, limpinho, a dizer-te assim, até dizer que é um milhão. Foda-se. Ah, já, sim, sim. Mas se fosse uma coisa que me desse assim, mais segurança. Agora, naquela circunha que eu fui muito... Estranho. Ok. Portugueses? Sim. Boa. Não sei porque é que disse boa. Saiu só. Pá, nasci na Aleman. Gostas do Alconcir Fred e Diana? Já agora, qual é que é o teu... O teu ator favorito? É o... Ferreira. Ferreira? Quem é esse? Eu acho, eu não me lembro do primeiro, não. Acho que é Miguel Ferreira. Manel. Manel. É uma cena assim. Ferreira. Espanhola? Sim. Não conheço. Conheço o Nacho Vidal, que é espanhol, e conheço o Rocco Cifredi. Acho que o Rocco Cifredi teve sida. Foi o Rocco Cifredi. Não sei. Ou foi o Nacho ou o Rocco. Acho que é o... Acho que é o Rocco. Um deles teve sida, meu. Foi o Rocco. Foi o Rocco, não foi? Foi o Rocco. O gajo teve sida, acho que parou o mundo pornográfico, parou todo por causa disso. Pois, eu te fecho. Tudo a fazer teste. Imagina a quanta gajada que a gajava reu. Jesus, meu. Isso é quase um crime de saúde pública. Quase não, é? Sim, mas sim. Apá, não sei explicar, tem assim um ar... não sei. Mas é... eu gosto. Tem assim um... Estás a ver que a Alicena que eu te disse tem assim uma pochetezinha? O quê? O quê? A Alicena que eu te disse no lado direito que eu gostava assim de um homem assim com... Com a minha pancinha, sim. É, ele tem. Ou seja, o teu gajo preferido é um gajo assim com uma pancita. Engraçado, não é? Mas já, é isso. Portanto, tu preferes assim um gajo com uma pancita como a minha do que um gajo musculado? Sim. Tipo, mil vezes. A sério? A sério. Essa merda faz-me pensar em treinar ou não? Foda-se. Andei a treinar para quem? Porque, é assim, não pode ser tipo gordo, estás a ver, mas é do género. Uma pessoa que... Natural, vá. Ya, natural. É isso. Tipo, faz algum exercício, está saudável... Tipo, vês que é uma pessoa... Está saudável, mas também não é aquela exagerada. É tipo... picas no cu, picas no cu, então esquece o que é isso. Ya. Mas, mas já, é isso. Qual é que é a tua altura? Vamos nos levantar aqui para os verem. Espera, se não te vais para trás, faz daquilo. Vamos ver. Vê? Espera aí, anda para aqui. É assim. Portanto, eu estou direito. Olha, vira-te. Olha lá. É assim. Dá-me um tipo de coisa da boca. Rodinhas... Rodinhas baixas. Seus marotes. Nem tem português de que eu estava a rodar. É assim. Achavas que eu estava só a ser querido. Era. O que eu faço por vocês, meus putos. O que eu faço por vocês? Já viram? É assim. É assim. Tchau. 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 Tchau.